Uma visita especial que vi dois deputados estaduais visitando a nossa cidade para conhecer o nosso tão sonhado hospital regional. Doutor João, deputado Lizeu, para que a gente consiga levar a informação para a nossa população de Mato Grosso inteiro. Mostrar para o estado o quanto que o investimento correto feito nas bases, nos municípios com ele traz ajuda a toda a população. Então o nosso estado de Juína está de parabéns e eu só tenho a agradecer a vocês pelo apoio que vocês estão nos dando para que essa obra acontecesse com a nossa cidade. Além do município de Juína atender os munícipes, ainda acaba atendendo as cidades mais distantes, como é o caso de Poumisa, Aripuanã, Juruena e toda aquela região, Castanheira. Fizemos parte dessa conquista na legislatura anterior e agora estamos aqui juntos para poder congregar junto com o nosso prefeito Paulinho Veronese essa grande conquista para esses munícipes. A nossa região aqui vai ter uma saúde fantástica, que você deve, que você está na lágrima, que é um novo prejuízo, nós vamos dar assistência em saúde, uma grande parte da população do Noroeste do estado. Então, governador Mauro Mendo, parabéns, obrigado. E agora quem ganha a regional Noroeste é a cesta macro que vem aí, que já foi reconhecida pelo Ministério da Saúde e pelo governo do estado. Nosso agradecimento ao governo, Gilberto Figueiredo, atual secretário Juliano, pela obra e pelo sonho conquistado da nossa cidade.